Notícias da Guardiã, grande abecência. Boa tarde, Donizete de Souza para a Guardiã da Notícia, com o vereador e presidente da Câmara, Danilo Lima. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa caminhada que vocês estão chamando de caminhada do bem, hoje aqui no Jardim Telma. Olha, a todos aí da Guardiã da Notícia, muito obrigado, Donizete, pela entrevista. E assim, essa caminhada significa a nossa campanha. A adesão dessa caminhada é igual à adesão da nossa campanha. É a caminhada do bem, a primeira caminhada do bem, e mostra o povo de São Bernardo caminhando junto com o próximo prefeito da cidade, que sem dúvida nenhuma é Marcelo Lima 20 e Danilo Lima 20 e 200. E como está a campanha de Danilo Lima? Está bem, andando pela cidade, percorrendo toda a cidade, como eu fiz como vereador, estou fazendo agora como candidato também. Olha, o reconhecimento do povo, quero aqui aproveitar essa entrevista para agradecer pelo reconhecimento de todo a São Bernardo. Muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês têm comigo e com o Marcelo. E vamos juntos transformar a nossa cidade em cada dia melhor. E precisou? Chama o Danilo. Danilo, cada hora tem uma pesquisa com um liderando. Quem lidera as pesquisas em São Bernardo na sua avaliação? Com essa guerra de pesquisas que tem aí. Eu não tenho dúvida que quem lidera a pesquisa em São Bernardo é o povo de São Bernardo. E o povo de São Bernardo já escolheu. É Marcelo Lima 20. No Jardim Telma para a Guardiã da Notícia, em breve mais informações. Até mais, pessoal.